Se até mesmo o Playstation 2 ainda tem jogos online oficialmente ativos atualmente, então imagina nosso querido PS3. Neste vídeo vou lhes mostrar alguns jogos muito bons, que estão com seu modo online ativo funcionando no PS3 até hoje em 2022. IL-2 Turmovik – Bards of Pre Um jogo pouco conhecido no PS3, mas que ainda tem seu modo online ativo até hoje, desde o ano de seu lançamento em 2009. O jogo é baseado no combate aéreo, se passando na época da Segunda Guerra. Geralmente podemos encontrar algum jogador online dentro de 10 a 15 minutos, o que acontece até mais rápido durante a noite e fins de semana. Os players restantes que faltarem na partida podem ser preenchidos por botas. Call of Duty Advanced Warfare A famosa franquia de FPS sempre está presente em algum vídeo ou de jogos online, pois praticamente todos seus títulos no PS3 ainda estão ativos. Advanced Warfare foi lançado em 2014 e se passa numa guerra futurista. Seu modo online ainda tem muitos players até hoje, tanto no modo cooperativo quanto em outros modos tradicionais. O jogo tem um diferencial que destaca seu multiplayer online, que é a possibilidade de equipar exoesqueletos, ganhando habilidades especiais durante as partidas, por exemplo. É possível ficar invisível, enxergar outros players temporariamente através das paredes, se manter estático no ar ou até correr muito mais rápido. Call of Duty World at War Outro game da franquia COD, e que mesmo sendo mais antigo, lançado em 2008, ainda tem vários players todos os dias em seus modos online. O game costuma ter cerca de 100 a 300 jogadores diariamente. O jogo tem até um modo cooperativo suportando até 4 jogadores online. Eldiverse Um jogo não tão conhecido no PS3 que é diferenciado dos mais atuais, sendo de tiro com vista de cima para baixo. Além do game ainda estar online, há cross-plataform com PS3 e PS4, o que o torna um jogo muito mais ativo, já que mistura jogadores dos dois consoles online. E é muito além disso, os jogadores frequentemente podem se juntar ao seu jogo durante a campanha principal. E é muito além disso, Hid Racer 7 Uma franquia incrível de corrida na história do PlayStation, e Hid Racer 7 é exclusivo do PS3, e está com seu modo online ativo até hoje no console. O jogo é um dos poucos que tem suporte à resolução 1080 pixels no PS3, e além dos belos gráficos, ainda tem uma jogabilidade muito boa. E no multiplayer online tem sete modos diferentes para escolher, os quais sempre costuma ter alguns players. Sindicate Um FPS futurista publicado em 2012 pela Electronic Arts, e que conta com um modo multiplayer cooperativo online, que funciona até hoje tendo alguns players durante o dia. No seu modo online completamos a campanha principal, passando por nove missões, e podendo jogar com até quatro jogadores. Tekken Tag Tournament 2 Tekken Tag Tournament 2 e podendo alternar os personagens durante a luta. Seu modo online inclui os tradicionais Ranked Match e o Player Match, e tem vários jogadores online até hoje. Agora para poder manter nosso canal online, preciso que deixe seu like neste vídeo, pois além de nos ajudar, vai fazer o YouTube recomendar os vídeos para mais pessoas e trazer mais players nos games. mantendo viva a comunidade do PS3. Comenta aqui também qual desses jogos você já jogou, e comenta qual jogo você mais joga online até hoje. Vejo vocês no próximo vídeo, e se for novo aqui no canal já se inscreve aqui para não perder quando tiver novidades. Tamo junto e até a próxima! Tchau! Tchau! Legenda Adriana Zanotto